Salve F-Maníacos, tudo beleza? Primeiramente então, queria me desculpar pelo último vídeo Um minutinho final, aí ficou mudo, algumas pessoas me alertaram E eu editei o vídeo, então vocês não vão ver mais o vídeo mudo E eu vou adiantar pra vocês aqui, vou dizer o que eu falei nesse minutinho Então na verdade eu anunciava esse vídeo de agora Que é da Racing Point, apresentando o carro pra temporada 2019 Além de avisar vocês que amanhã, na quinta-feira Então tem um lançamento ao vivo da McLaren Tá no nosso site aí na F-U-Mania Pra quem não sabe, o nosso canal aí é um adendo A gente tá começando agora no YouTube Então agradeço vocês que estão atentos aí Acompanhando a gente, curtindo e tal Compartilhando, principalmente alertando a gente dos problemas que acontecem Às vezes aqui a gente faz uma correria grande aqui Às vezes comete um errinho ou outro E é sempre bom estar avisando pra gente poder sempre melhorar Beleza? Então se você não conhece o nosso trabalho aí Acesse fumania.lance.com.br Você vai ver lá, a F-U-Mania já tem 16 anos aí A gente tem uma longa parceria com o Lance também E agora no Terra, no MSN Então acompanha o nosso trabalho aí Dessa fortalecida pra gente Beleza? Então, hoje a gente teve aí o terceiro lançamento do dia E foi o lançamento mais bacana A Racing Point fez aí um pocket show No Canadian Auto Show Que é uma feira de carros do Canadá, né? No Toronto E eles apresentaram aí Então tinha um palco, era como se fosse um teatro E aí o carro ali no meio E eles apresentaram o novo carro Pra essa temporada O carro, ele manteve as cores aí Azul e rosa Só que o azul bem mais predominante Eu achei um carro muito mais bonito Ficou um carro... É um carro diferente Porque azul e rosa não é uma cor tão comum Então talvez é óbvio Que se você comparar com o prata e o verde ali O verdezinho da Mercedes A elegância do prata e do verde da Mercedes A gente não vê na Racing Point, né? Mas é um carro bonito É bonito e eu acho, por exemplo Comparando com o que a gente viu até agora Eu acho o segundo mais feio, na verdade Eu acho o mais bonito a Mercedes E o mais feio a Williams, eu achava Agora, talvez a Racing Point seja aí Mas não digo que são carros feios Fazer uma escala aí São carros muito bonitos Principalmente quando a gente vê ao vivo A F1 Mania aí acompanha ao vivo Acompanha logo o GP do Brasil Esse ano a gente esteve lá E principalmente ao vivo na pista Eles assim... É impressionante como eles são muito mais bonitos Do que quando a gente vê em foto Então dá pra saber que é um carro lindo Mas numa escala Eu acho que a Racing Point e a Williams Estão ali disputando quem são, por enquanto Os carros mais feios, digamos assim Com a Mercedes ali no topo Disparado por enquanto Também a Haas lançou uma pintura bonita E vamos ver a McLaren de amanhã, né? Uma expectativa boa pra... Provavelmente eles deem sequência aí no laranja E vamos aguardar então como é que vai ser a McLaren E também a Ferrari na sexta-feira Eles prometem um novo patrocínio É óbvio que a cor da Ferrari não vai mudar, né? A pintura da Ferrari é difícil que mude Vai mudar alguma coisinha ali, né? A gente teve essas temporadas aí A inserção daquele... Das cores da Itália Ficou bem legal Então vamos ver como que acontece Também os lançamentos Eu quero mostrar pra vocês então Um vídeo aí Da Sporting... Sporting Pesa Sporting Pesa? É isso? Eu vou conferir aqui Porque eu não sei se é isso Tô na dúvida se é Sporting Pesa Sporting Pesa É isso aí Que é um site de apostas Né? Um site de apostas Que agora é o novo patrocinador titular da Racing Point Então é Sporting... Sporting... Sporting só Sport Pesa Racing Point Beleza? É o novo nome da Força Índia Que ganhou esse patrocínio titular aí, né? Manteve a BWT Teve também a JCB, né? Se eu não me engano é esse o nome Então a equipe chega com um novo apoio financeiro também Então vamos lá Vamos... Já demoramos bastante Apresentar o vídeo pra vocês aí Da Racing Point Fast, agressivo e consistente Não importa onde você começa É onde você finaliza Taking every opportunity It's been key in my career You have to make it count Every time you possibly can The best is yet to come Bom, esse então foi esse vídeo curtozinho E vou colocar aqui Curtozinho é boa, né? Curtinho pra vocês E vou colocar aqui Então esse daí São os... As fotos aí, né? Sporting Pes aí Ganhando um grande destaque A JCB ali Que eu falei pra vocês Além do até o Cé Os patrocinadores Que foram mantidos também aí Na equipe Ficou legal, né? O carro não é um carro feio Mas é o que eu disse Não consegue ter a elegância aí Da Mercedes Apesar de ser um design muito bonito, né? Esse cinza lateral aí Ficou realmente muito bonito No carro da Racing Point E vocês? O que vocês acharam aí Do novo carro da Racing Point? Do primeiro carro, então Da Racing Point Pra temporada 2019 da Fórmula 1 Gostaram? Um carro bonito, né? Então a gente volta amanhã Com o lançamento da McLaren Fiquem ligados no nosso site Aí pra vocês acompanharem O link ao vivo A McLaren também promete fazer um evento Assim como a Force India fez Um evento bem bacana A McLaren também promete esse evento Ao vivo Deve ser um evento bem legal Talvez tenha um lance De uma nave espacial Eles divulgaram algumas coisas No Twitter Com o carro saindo Com o carro laranja Saindo de uma nave espacial Então talvez tenha um show Talvez tenhamos um show bem legal Amanhã Essa quinta-feira também 14 de fevereiro, né? Que antecede aí O início da pré-temporada da Fórmula 1 No dia 18 de fevereiro Semana que vem Beleza! Então mais uma vez Peço aí pra vocês Que estão até agora aqui com a gente Deixe o seu joinha Fortaleça aí o nosso canal Se inscreva Ative o sininho Pra você ficar ligado nos vídeos Principalmente agora Nesse momento da pré-temporada Que a gente vai trazer os vídeos Todos os dias aí Mais rápido que a gente conseguir Pra vocês Tá legal? Então é isso aí Tá? Agradeço mais uma vez A presença de vocês Um grande abraço A gente volta amanhã Com a McLaren Até já!